Aqui na Bahia, nós contamos com um serviço que é inédito no Brasil, que se chama NEPS, Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio. É um serviço onde atendemos a demanda espontânea e a encaminhamentos de pessoas em risco de suicídio. Só atendemos pessoas graves em risco de suicídio, não atendemos qualquer tipo de demanda. Veja, para que você seja atendido, é preciso que você faça uma ligação para o serviço, entre nessa lista de triagem, porque a pessoa vai entrar em contato com você para a partir daí fazer uma triagem, porque nós não somos um serviço de emergência, somos um ambulatório. Então, como é que funciona o serviço? Lá temos o atendimento convencional com psicólogos, psiquiatras e psicoterapeutas, mas além disso, fazemos um serviço que é inédito, que é justamente fazer essa coligação com a arte. Então, temos um projeto de cinema, temos um projeto de jornal, que se chama Jornal Galera Vida NEPS, que vocês podem acessar na internet, feito pelos próprios pacientes. Os pacientes têm um canal no YouTube também que eles falam e é extremamente interessante. Temos um projeto de ciranda literária, onde os pacientes pegam livros lá numa biblioteca que nós criamos por doação de voluntários. Eles leem e uma vez por mês a gente se reúne para compartilhar essas leituras. É um momento maravilhoso, com lanche em comum. E temos um projeto de criação literária, onde já foi criado o primeiro livro de poesias dos pacientes, e a gente espera lançar agora no setembro amarelo. E já está pronto o segundo livro, que é o livro de microcontos. Então, a gente tem uma série de projetos ligados à arte, e a gente tem outros projetos para ser engatados, mas isso eu vou falar depois.